Fala galera de volta aqui para mais um episódio de GTA Vice City Desta vez eu vou estar fazendo as missões de RC Que são os brinquedos Que são feitas por controle remoto Quando você entra em uma van que vai estar estacionada Nas localizações que eu vou estar mostrando aí Controlando carrinho, aviões, helicópteros Passando por checkpoints e corridas E a primeira van vai estar aqui na praia de Vice Point Nessa localização aqui Lembrando que você pode, não precisa começar nessa ordem Pode começar nas outras localizações também Para começar a missão é só entrar na van Vamos lá Nessa missão você tem que ganhar essa corrida de duas voltas Contra esses outros carrinhos Música Música Tchau, tchau. 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 Tchau.